Renato Repórter Show, estou aqui com o meu amigo Vílio Jackson e Mier Alves e Márcio Casabão. Boa noite, Vílio, primeiramente. Boa noite, Márcio. Prazer imenso falar no seu programa, nós temos só uma grande audiência. Parabéns muito pela oferecida a todos que vocês assistiram. Eu gostaria de primeiro lugar, de fazer o convite, para a sessão de nossa ascensão oficial da Futebol da França 2015, disse que vai ser um grande clube. Federação Paulista de Golfo. Olha como eu estou bom de assessor. Eu nem sei onde é, eu não adivinhei. Vai ser atrás do aeroporto, os artistas vão pegar o aeroporto, vai sair lá no aeroporto de Márcio, vai causar o aeroporto de Coppola, de lá vai ter duas limusinhas que vão levar. Os artistas vão levar até o clube de golfo, vai ser um sucesso. Cana Bírio, Pacônia, a prestígio de limusine vai ter limusines, né? Vão pegar um dos artistas e levar. E vamos falar com essa esposa que vai ser repórter também um dia, a gente está trabalhando para isso. A Simpática, a Viviana, a Viviana, boa noite mesmo. Boa noite, Renata, é uma honra, não vou nem ficar aqui presente. Hoje nós estamos nesse evento maravilhoso da Karina Bach. E eu estou aqui também com o Márcio Casabranca, que é o presidente da feira do Shopping Casar ABC. Gente, é o primeiro shopping do ABC de noivas. E o Márcio vai falar um pouquinho de quem vai trazer essa feira para vocês que estão nos assistindo. E vai ser dia 7, né Márcio, a inauguração da feira. Boa noite, Márcio. Pode falar. Boa noite, Renata. Agora é dia 7 de maio, vamos fazer uma inovação no mercado de casamento. Vamos inaugurar um shopping no grande ABC, na cidade de Santo André. O Shopping Casar ABC, ele tem todos os sentimentos no casamento e se assemelha a uma feira permanente. É uma grande diferença, são os turistas, estão lá permanentes. Amanhã você volta e os turistas lá estarão para atender vocês com toda a educação. Vocês merecem estacionamento gratuito. Nós estamos na Avenida Pereira Barreto, no 286, nosso telefone é 21-13-12-54. O nosso e-mail é shoppingcasarabc.com.br. Passamos nós visitas a partir do dia 8 do 5. Estaremos lá para a pena com a educação do Comentário. Bacana, um evento que promete ser um sucesso, ainda mais e o feijoado é da palma, né? A Prestigio do Brasil está em parceria com a gente na nossa loja, com o meu fã, assistindo os eventos. Nós estamos presentes duas limusinhas da Prestigio, abrilhantando essa inauguração do shopping no dia 7. O nosso amigo Márcio, presidente do shopping Casar ABC. Deve vir. É isso aí, gente. Nós estamos convidando-se a todos vocês para estar junto neste dia com a gente. E tem mais. Acabou de confirmar agora a Karina Macri, mas está presente na inauguração do shopping. E a Prestigio do Brasil vai mostrar a Karina uma residência ideal para ir até o shopping, né, meu amigo? É um grande evento. Muitas personalidades vão estar lá. Algumas que ainda não podemos falar. Vamos confirmar. Vocês vão poder acompanhar no site do Jornal 1. Vão saber de tudo isso. Nos próprios, no próprio site do Shop, vai ter informações que o site do Shop qual é. O Shop em Casar ABC, o que é o próprio próprio. E o Feijoada da Fama, que é um evento de luxo em São Paulo, que já acontece há muito tempo. Já foi no Estado do Molumbi e tudo foi mais. A primeira edição foi o Vila Alvinar, né, do Moreno. A segunda edição é o Joc Clínio de São Paulo. A terceira é o Campo de Jornal. A quarta é o Apurinari, o Nostra Freire. A quinta é o Espaço Único também dentro do Estádio do Brasil. A sexta é o Palácio do Céu. Esse é o Fundo. Esse lugar top de linha. Cada ano a gente gosta de renovar, fazendo um lugar diferente. E esse ano a gente vai fazer um lugar bem diferente que é o Clube de Grupo, a Federação São Paulista de Grupo. E cada ano a gente quer fazer um lugar diferente, mais glamour, mais celebridades. E esse ano vai bombar, com certeza. E lembrando que tem, que nós diversos aqui não vivendo também, vai ter a doação de alimento para ser entrada. Isso. Então, o prato, a visita, né, vai dar aquele de leite, aí de limãozinha, e tem que levar dois quilos de alimento para passar a limão de fornecer. Isso aí. Gente, vamos dar uma coisa de vocês e ajudar o próximo, né, que é muito importante também. Tá bom, vamos incomodar Bibi, o Billy lá no Face, Acha X lá, Acha Renato Abate, eu tô acessando o evento. Vamos lá, que vale a pena ajudar. Obrigado, João, muito a todos. E vamos continuar mais um pouquinho do evento. Renato, o Repórter Show, uau, tô sucesso! O Caio Marujo aqui, Felizão, nós estamos no evento da Karina Baque. O pessoal da ONG, Renato C, estamos aqui, o pessoal da Karina Baque. Vamos fazer um incrível esse tamanho do vídeo. É isso aí, mais um jornal. Obrigado. Se ainda tá com o Repórter, não é? Repórter, com o Apresentador, ele não vai ter alto, vai ter mocinho, tá precisando de posição. A Karina é ótima, a Karina. Só aponta pro... De novo? De novo. De novo. De novo. De novo. Que estão no Carlinho de Garapã pelo Jornal 1.